Amém Maria, o espelho de Deus revela, que é o amor interior que habita no coração de cada um de nós, que fará cancelar os segredos ruins e tristes e prevalecer em os segredos alegres e bons sobre os nossos dias, tempos, anos, séculos, milênios e sonhos. Sobre as nossas vidas, ó de Jesus Cristo e o seu amor, a Virgem Maria e o seu amor, o Pai e o seu amor permanecerão sobre todo o mal refletido. A força e a vitória de Deus A força e a vitória de Deus